Bom, meninas, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda, e hoje eu venho com recebidos que tá dando o que falar aqui na sua internet, que são papéis de parede, né? Gente, eu vim aqui falar pra vocês, então, sobre a minha experiência, e pra quem me acompanha já sabe, né? Porque já viu que na minha sala eu já tenho papel de parede... Nossa, acho que faz... Nossa, nem lembro quanto tempo faz, porque, às vezes, eu acabo trocando uso pra gravar vídeo, eu acabo trocando pra fazer parte de cenários, né? Eu tenho um problema sério de infiltração aqui na minha casa, tá? Minha casa não pega sol, as peles desemboloram, é um problema que a gente já não sabe mais como resolver. Então, enfim, quando eu compro tinta, o que acaba acontecendo é que eu pinto a casa da coisa, sei lá, de seis meses, a gente paga caro, quem compra sabe, da coisa de seis meses, pronto, a parede já tá embolorada. E óbvio que não são todas as paredes que emboloram, né? Graças ao bom Deus! Então, o que eu estou fazendo? Todas as paredes que eu estou com problema de infiltração, eu estou colocando papel de parede e tá dando super certo. E assim, já tive experiência com outras marcas de papel de parede, não recomendo. Não recomendo porque a cola não é tão boa. Então, a K-Cola, eu já uso o papel deles já tem anos, eles já... Nossa, eu já conheço a empresa há muito tempo, não é só porque é parceiro, tá, gente? É porque realmente é de qualidade. Eu já falei pra vocês, eu não vou vir aqui indicar uma coisa que não tem qualidade e preço bom. Eu tô falando rápido porque vocês reclamam que eu falo demais. Então, eu vou falar que na parede que eu vou colocar os papéis de parede, é uma parede grande. Então, no próprio site dá pra calcular lá quantos metros você vai precisar, ou você entra em contato pelo WhatsApp, por e-mail mesmo, que eles ajudam você a ver quantos rolos você vai precisar, tá? É só você passar a medida da sua parede. A minha parede é uma parede grande, então vão sete rolos. Eu estou torcendo para sobrar um pouco. Se sobrar, eu quero encapar um móvel com vocês. Nas compras acima de 200 reais, eles estão enviando de brinde este papel de parede, olha que bacana, de pastilha. Olha, gente, eu tô pensando até em comprar mesmo, porque vem um metro por 15. Ai, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tô pensando até em comprar mais pra colocar na cozinha, gente. Eu amei mais coisas na cozinha. Eu adoro. E, assim, gente, tem papel de parede lá no site da Quecola por R$9,90 o rolo. Então, entra lá, porque fora isso, vocês têm o cupom de desconto do Alfinetadas da Moda, que é Alfinetadas 10. Tudo maiúsculo, vocês já ganham 10% de desconto. E não tem só papel de parede lá. Tem várias coisas pra decoração, tem quadrinhos, e tá tudo com 50% de desconto. Gente, sério, entra, vale a pena. Pra colocar, gente, eu não espero marido, eu faço tudo sozinha. Eu preciso do quê? De uma escada e dessa espátula que já vem junto quando você faz a sua compra. Somente isso, eu não uso mais nada pra colocar. Depois, se você quiser, você vem com uma fanelinha, sabe, passando por cima, mas só. E os papéis de parede deles, eu vou abrir aqui o rolo. Qual é, pra mim, a melhor coisa que dá pra gente colocar na cozinha? Gente, esses papéis de parede, a minha sogra, eu até contei já essa experiência pra vocês aí. Mas o que acontece? Se você compra papel de parede mesmo, é papel. Vai ser papel, papel. Então, você não pode molhar. Os papéis de parede deles são emplastificados. Você pode passar pano, ó. Tá? Então, os papéis de parede deles são plastificados. Olha, eu escolhi esse daqui de cerveja pra colocar na cozinha. Eu adorei. E eles são os papéis de parede grossos. Vale super a pena, gente. Dá pra limpar, ó. Dá pra molhar, sem problema. Inclusive, esses de pastilhas, mesma coisa. Porque o pessoal usa bastante pra colocar em banheiro e cozinha, né? Tá vendo? Então, só pode passar um paninho aqui. Eu não aconselho a passar nenhum produto químico, né? Porque pode ser que desbote com o tempo. Mas um paninho com água e detergente neutro, tranquilo. Pode passar. Eu passo nos da minha sala de vez em quando e tranquilo, gente. Então, pra colocar, gente, eu não espero marido, não. Tá? Eu ponho tudo sozinha. Se você quiser esperar o marido. Tem gente que não fala que não tem jeito pra colocar. Gente, não precisa de jeito. É só você colocar. É muito simples. É muito fácil. O que que eu uso pra colocar? O que que eu preciso? Eu vou precisar de uma espátula, que já vem junto. Essa espátula é vida. Uma régua pra cortar as rebarbas depois. Um estilete também pra cortar as rebarbas depois. O meu estilete não tá aqui. E uma escada. Se você quiser depois passar uma sonelinha, beleza. Então, chega de falar e bora colocar esse papel de parede agora. Então, vamos mostrar a realidade nua e crua. Como está a minha cozinha no momento. Temos louça pra lavar. Vamos deixar bagunçado mesmo. Deixar pra mostrar o antes e o depois. Gente, chegou pra mim. Já vou colocar, vou aplicar isso, porque eu não aguento. Sou dessas. E a minha parede que eu vou aplicar é a da geladeira ali, tá? Da porta da cozinha. E ela não está bonita. A parede está bem feia, tá? E eu não... Não precisa pintar. Eu vou aproximar e vou dar um giro pra vocês verem o antes e o depois. Olha, teve um dia que choveu muito forte aqui em Campinas. Olha o que aconteceu na parede. Vocês conseguem ver? Escorreu água. Ó, tá cheio de prego. Vou arrancar tudo os pregos. Essa parede está bem feia. Então, né? Esse é o antes. Olha como ela está... Olha como ela está toda manchadinha, tá vendo? Eu queria também pintar a minha porta da cozinha. Mas confesso que estou com um pouco de preguiça de mexer com tinta. Então, eu vou fazer um pouco de preguiça de mexer com tinta. E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto